A CIDADE NO BRASIL 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 Mas estava aqui a pensar Como é incrível Passados estes anos De carta de condução Eu ainda não bati Em nenhum carro Olha que o dia Acabou de começar Já me ia batando Mas pronto Mas isso não conta Não é verdade Nunca esquecerei A imagem de Wanda Miranda Saltando No meu primeiro dia de condução Mas isto não quer dizer Que eu transbordo De orgulho O único acidente que eu tive Consistiu em raspar um carro Como vocês sabem Contra um pilar De um parque de estacionamento E é deprimente Eu listar isto Como a única coisa Digna de nota Que me aconteceu Desde que eu tenho carta Eu tento encontrar Maneiras de culpar o pilar Ainda não encontrei nenhuma Talvez Para que tantos pilares Em garagens? Não percebo Devia haver menos Por vezes tenho a sensação Que os pilares São muito mais descontrolados A guiar do que eu Tenho a sensação Que eles se colam a mim E alguns deles Vêm em sentido contrário Com tanto espaço Que os pilares têm para circular Bom, toda a história do pilar Reparem bem Como eu vou fazer aqui Um plug publicitário Toda a história do pilar Surge com a ilustração e tudo No novo livro do homem Que mordeu o cão Está quase nas lojas É já para a semana E é o melhor livro Que já se fez É sozinho a razão Pela qual Gutenberg Inventou a imprensa Percebemos agora Era para isto Gutenberg pressentia Chegou o momento A Bíblia foi só o começo O marcador do livro Terá a palavra Que foi dita há bocadinho Assim a letra de anos Sinto certeza Que vamos tratar disso Bom, bater com o carro Vamos então a isto Gosto desta história real Ocorrida na América No estado do Minnesota É interessantíssimo Uma senhora Funcionária Da Câmara Municipal De São Paulo Está a processar a cidade Ela quer receber Uma indenização Ali entre os 1600 E os 1900 dólares E porquê? Porque um carro Da Câmara Municipal Conduzido por uma funcionária Da Câmara Municipal Avalroou o carro Desta senhora Que estava estacionado O carro da senhora Ficou num estado lastimoso E a senhora E a senhora ficou extremamente irritada E compreende-se Ora, onde é que o detalhe parvo Desta história surge? Surge aqui A funcionária da Câmara Que de forma descuidada Avançou com a viatura camarária Contra o carro desta senhora Era ela própria Ao volante do carro da Câmara Ela bateu com toda a força Contra o seu próprio carro Que estava estacionado E isto é levar o conceito Estar danado comigo próprio A todo um outro patamar Eu às vezes fico danado Comigo próprio Porque faço muita estupidez Mas, como aconteceu há pouco Mas uma senhora Levar a Câmara Municipal A tribunal Porque ela própria Enquanto funcionária da Câmara E ao volante De um carro da Câmara Bateu contra o seu próprio carro Estacionado Isto é outra dimensão E agora vem a melhor parte Ela tem hipótese De ganhar isto Mas ganhar a quem? À Câmara A Câmara é a única Que perde aqui no meio Vasco Tu não tens carro Mas eu proponho Eu desafio-te Que tentes destorquir dinheiro A esta empresa Tirando esse computador portátil Que tens à tua frente E que é aqui da rádio Contra o teu computador de casa Com toda a força E depois levas a rádio comercial A tribunal Não garanto que funcione O Vasco não ia fazer isso Porque ele não é Choninhas A palavra era essa, Banda Choninhas Bom Despedidas de solteiro Uma loucura Eu tenho ideia De que apesar da fama Que têm estes pedidas de solteiro Masculinas Se não, diz-me de Choninhas Não, não Desculpa Desculpa Por Deus Deixem-me esquecer O que aconteceu O passado é o passado Eu disse um palavrão no ar Eu disse um palavrão no ar Continua lá Eu disse a C-word no ar Vamos Vamos jogar o stop Expressões utilizadas para Letra C Vamos falar de despedidas de solteiro Que essa história é muito boa Eu tenho ideia de que Apesar da fama Que têm as despedidas de solteiro Masculinas Coisas loucas sucedem Nas despedidas de solteiro Femeninas Não, meus amigos Eu sei que isto pode parecer Um choque para vocês Mas claramente Elas não se limitam A juntar-se para beber licor Enquanto jogam canasta Olha, que ideia é aquela Já vi muitas despedidas de solteiro E por Lisboa Solteiro Em que elas usam assim Umas pilinhas ao pescoço Nunca viram Ao pescoço Eu já vi que falei Tipo bandelé Antes de mais Deixa-me louvar O facto da banda ter usado A palavra pilice Eu só peço algum recado Porque isto hoje está perigoso Não, não Muito perigoso Está muito perigoso É assim que eu falo É assim que eu falo com o meu filho Esta palavra pode-se dizer Claro, claro São coisas da vida Em Espanha aconteceu algo de bizarro Numa recente despedida de solteiro De umas senhoras Uma das raparigas envolvidas Nessa despedida de solteiro Engravidou nessa noite E não foi do namorado O problema A rapariga que engravidou Nessa despedida de solteiro Era precisamente aqui a casar No dia seguinte Era a noiva E para prosseguir Espera, desculpa A noiva engravidou Na despedida de solteiro Mas não do noivo Não do noivo Ora, para prosseguir a loucura Quem é o pai? O pai era um dos profissionais Do bar Onde estas raparigas Foram celebrar a despedida de solteiro Da jovem O pai, meus amigos Não eram sonhinhas É um stripper Ah não Gostei da bola de neve aumentar Ah, é assim O pai era um stripper Não Do bar onde a festa aconteceu O que eu digo é Isto pode ter sido acidente No sentido em que ela pode Não o ter visto Será que ficamos por aqui Chega por hoje Ah, que isto Olha, eu gostei muito desta edição do cão Mas o Marco não disse mais nenhuma dirty word Nem vou dizer agora Só daqui a outros 20 anos Só daqui a 20 anos é que eu volto Como é possível O Homem que Mordeu o Cão Oferta Home's Place 25 de Outubro Zumba Fitness Party No meu arena Participe e apoie-lá-se O Homem que Mordeu O Cão Ai